Damião, é isso aqui mesmo, Damião. Mas não, ainda quer que suba mais? Se quiser a gente vai chamar o padre pra botar na torre da igreja. Quando eu canto em Belmonte, todo mundo me elogia. Minha alma se renova, minha mente pensa e cria. E eu lubrifico o boteiro do carro da cantoria. Aqui se faz cantoria, até em pé de parede. Tem um povo que dá apoio, dormida de caminhete. E a dozura da água para matar nossa sede. Toco o perdômino, rende ao mendigo na favela. Não chamo o padre de ruim, não chamo o juiz de fela. Mas boto gosto de repente, como quem bota o panela. Se canta nesta tabela, pra turma bem coincida. Tom a volta cantando no meio desta avenida. Falo com Cristo de perto, sem me reclamar da rima. Eu chegando em seguida, com a minha ferramenta. Meu carro do improviso passa dos cento e oitenta. E meu rojão de cantoria, cantador ruim não aguenta. Depois da palazza aberta, o padre deixou na praça. Dessa inspiração, a triste, o amar e a sua graça. E vejo o povo de perto entregando a nossa massa. Aqui o povo me abraça, minha pisada é assim. Me aproximo do que é bom, me afasto do que é ruim. E até Deus desce do céu pra bater palmas pra mim. A gente canta assim, pro povo da redondeza. Eu não testo a cidade, muito cheia de beleza. Me apaixono por ela e me esqueço de princesa. Eu chegando com certeza, minha alma se renova. Me sinto mais cantador, que cai tanto em Vila Nova. Os monacos que tão vivo, pinto que já foi pra clama. Eu cantando uma viola, sou filho desse setor. Que abraço Zé de Oliveira, poeta e compositor. Que agrado os fãs da viola em qualquer lugar que for. Eu chego nesse setor, eu olho para a matriz. Pego o pincanto pra o povo, se um por vinte de vez. Eu agradeço a Jesus, pra gente canta feliz. Eita, cadê os aplausos, Maneu Cordeiro? Aê, mais um cabo bom aí. Um mote pra Maneu Cordeiro e Domingo Inés. Como é que vai ficar o Brasil daqui pra frente? Vamos aplaudir mais uma vez. É a penúltima dupla. O presidente Luiz da Silva que governava Nosso povo trabalhava morando neste país Cada um foi mais feliz, do adulto ao inocente Pois se encontra diferente, cuja aí no seu lugar Como é que vai ficar o Brasil daqui pra frente? O presidente relata que ninguém mais se aperreia Cadê que constrói cadeia pra pôr ladrão de gravata? Pobrezinho se maltrata, cansado, velho e doente Com febre, com dor de dente Sem ter doutor pra curar E como é que vai ficar o Brasil daqui pra frente? Que é Lula da prisão Que o mesmo não deve nada Que nunca fez coisa errada Ou só ajudou a nação Deixou a transposição Matando a sede da gente Lula preso O povo cedo dá vontade de chorar Como é que vai ficar o Brasil daqui pra frente? O governo da nação na TV fala mais alto E no palácio do Panalto entra ladrão, sai ladrão Lula é um cidadão que foi preso injustamente Quem ajudou tanta gente hoje E quem quer lhe ajudar? E como é que vai ficar o Brasil daqui pra frente? Esse Jair Bolsonaro todo dia Todo dia quem informa Só é falado em reforma E arma que tem disparo Se ele fosse mais claro Ele fazia diferente Olhava pra nossa gente Que gosta de trabalhar Como é que vai ficar o Brasil daqui pra frente? No país que a gente atua É tão grande o seu progresso Tem trombadão no congresso Tem trombadinha na rua Juiz que faz falcatrua Pastor que estufa e que mente O panto de delinquente Vivendo de enganar E como é que vai ficar o Brasil daqui pra frente? O meu Brasil no passado Nosso povo não sofria Pelo pão de cada dia Que tinha pra todo lado O nosso povo também O empregado trabalhou diariamente Pois tem político que é mente Que não sabe governar Como é que vai ficar Meu Brasil daqui pra frente? Os corruptos são demais Dessa pátria brasileira É demais a roubadeira Destruindo a nossa paz Estão vendendo as estatais Uns atrás, outros na frente Que eleitor só é gente Do dia que vai votar E como é que vai ficar O Brasil daqui pra frente? Tá soltando educação Já fecharam mais de um prédio Mas tá soltando remédio Quase em toda a região Não é brincadeira não Para quem está doente Porque este presidente O Brasil é um azar Como é que vai ficar O Brasil daqui pra frente? Só falam em armamento Em arma que tem gatilho Não presta um pai Nem um filho Que nenhum tem fundamento Não fala em alimento Fala em arma Fala em pente Se um pai é incompetente E um filho deixa eu passar E como é que vai ficar O Brasil daqui pra frente? Precisamos de emprego Do que arma na cintura Nunca foi para a cultura Para o preto ou o galego Policia de paz e sossego Colega pra nossa gente A dor que o pai sente Só Jesus pode curar Como é que vai ficar O Brasil daqui pra frente? Eita coisa boa!